Fala galera da 11, tamo junto para mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje você vai aprender a resolver um problema muito simples que é o seguinte De uma hora para outra você percebe que as portas USB do seu PC não estão funcionando mais E agora o que fazer? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o principal fator que faz com que as portas USB do seu PC não funcionem Tanto as portas frontais como as portas que estão lá na parte traseira do PC Vem comigo que no caminhão explicou logo depois da vinheta Seja muito bem-vindo ao nosso canal e caso você não me conheça eu sou Nevaldo Souza e é o seguinte Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, esse aqui é o pendrive, ele só encaixa da maneira correta Porque ele tem uma travinha na lateral, você deve saber disso, você já deve ter observado várias vezes O principal problema que faz com que as portas USB parem de funcionar é o seguinte O pendrive ele tem um encaixe certinho, aqui a porta USB também tem um encaixe correto Uma vez que a pessoa tenta encaixar o pendrive de forma incorreta Ela acaba forçando essa entrada USB aqui para colocar o pendrive O problema é que às vezes a pessoa vê que o pendrive não entra e ela fica forçando, forçando Aí tira, aí força de novo o que acaba acontecendo A porta USB é feita de quatro conectores Quando a pessoa tenta colocar do lado contrário, essa parte aqui que tem a travinha Ela acaba enterrando os pinos, soltando os pininhos, os conectores que tem aqui Aí se encostar um conector no outro, o que acaba acontecendo? A porta USB entrando em curto Então algumas vezes acaba acontecendo de não funcionar uma ou outra porta Mas outras vezes acaba acontecendo de não funcionar nenhuma Nem essas frontais aqui e nem as aqui da traseira da CPU Mas aí você fica pensando, né? E agora eu vou ter que trocar isso aqui? Se você dar uma olhada e ver, né? Que tá tudo solto aqui, ó Quebrou essa partezinha aqui branca Que normalmente ela quebra e solta Quebrou essa daqui também, solta Aí os pinos entram em curto Se você perceber que aconteceu isso Você não precisa de arrancar aqui à frente da CPU e trocar isso aqui Você pode até trocar, caso você queira Mas se você não quiser trocar O mínimo que você vai precisar de fazer é desconectar esse conector aqui Essas portas USB lá da placa-mãe, tá bom? Porque se você não desconectar, a CPU não vai funcionar normal As portas USB não vão voltar a funcionar Enquanto você não resolver esse tipo de problema que está aqui E normalmente isso acontece aqui na frente Normalmente também acontece disso daqui quebrar Porque às vezes a pessoa coloca o pendrive aqui E a CPU tá na parte de baixo, né? Aí a criançada passa, acaba tropeçando aqui, ó Principalmente menores de 5 anos, né? Acabam tropeçando aqui, ó Batendo a perna e vai pra lá, vai pra cá E acaba danificando isso aqui Acaba entrando em curto, entendeu? Então você não precisa trocar Lembrando, é só você desconectar aqui dentro da CPU Você vai só identificar qual é o cabo que vai pra cá Como dentro da CPU são conectores, não usa solda Aí você desconecta e aí vai voltar normal, beleza? Então vamos lá, ó A primeira coisa que você precisa fazer é deitar a CPU Lembrando que é bom que você tire ela da tomada Retira a tampa que dá acesso à placa-mãe, aqui aos componentes Você vai ter que acompanhar os fios, tá bom? Então aqui, ó Esse fio aqui preto É o fio que vai pro leitor de disquete aqui embaixo No leitor de disquete aqui Tem porta USB também Mas ela está boa, certo? Vamos supor que fosse aqui, ó Tá bom? Nessa de baixo aqui, tá? Só que quando desligar aqui o leitor de disquete Vai desligar todas, tá bom? Vai desligar aqui e aqui Eu vou desligar aqui o fio que pertence a essa entrada aqui Retomando, olhando aqui Esse preto não é Eu já sei que não é ele Agora aqui embaixo, ó Tem Mais dois fios aqui, ó Conectores Tá? Seria esses aqui, ó Branco Tá? No seu PC aí provavelmente vai ser diferente Mas se você der uma olhada aí não vai ter segredo Aí o que você faz? Você só vai Puxa aqui, ó Isso daqui é USB Certo? Puxou, soltou Entendeu? Aí o que vai acabar acontecendo? Isso aqui já vai anular As portas aqui, ó Tá? Vai anular as portas USB Se elas estiverem curto, né? Igual eu falei A pessoa acaba danificando É claro que sem querer, né? Às vezes a criança esbarra no pendrive Ou alguém vai tentar conectar algum aparelho USB aqui Aí coloca de lado errado Aí acaba forçando muito E acaba quebrando, entendeu? E quando isso acontece Normalmente acaba dando curto em todas as portas USB Tá? Algumas vezes é em uma ou duas Mas normalmente dá curto em todas Tá bom? Então, ó Já tá desligado aqui Tá? Se você der um... Eu não sei se você vai conseguir ver aí Mas normalmente as portas USB Têm a mesma cor Tá? Então, aqui eu desconectei Essa aqui, ó Amarelinha Tá? Que tava aqui, ó Isso aqui é lá pra frente Você entendeu? Então, tava em curto lá Eu soltei aqui Agora o PC vai funcionar normal E as portas USB Vão voltar a funcionar normalmente Entendeu? Então, fica de olho aí Que pode ser que esse seja o problema do seu PC Pode ser que essa seja a causa Do seu PC não estar reconhecendo aparelhos USB, né? Então, você coloca lá Às vezes aparece USB não reconhecido E às vezes não dá nem sinal de vida Certo? Entendeu direitinho? Esse é um vídeo rapidinho, tá bom? Porta USB em curto Acaba fazendo com que seu PC Não reconheça nenhuma das portas E às vezes ele reconhece algumas portas Se for aqui Deita a CPU Tira a tampa Vai lá Encontra o fio Que vai lá pra cima Às vezes a porta USB É aqui embaixo, né? Aí você encontra o fio, certo? Pertencente As portas USB que estão danificadas Desconectou Lembrando que não usa solda Então não tem problema E se você desconectar um fio Que é diferente É só você colocar no lugar de novo Porque daí você vai fazer o teste Certo? Beleza? Entendeu direitinho? Bom, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou Inscreva-se em nosso canal Deixe seu like E caso você queira que eu faça algum vídeo específico Deixe nos comentários Que eu faço esse vídeo o mais rápido possível E posto aqui na plataforma do YouTube Valeu? Caso você queira ser membro E receber conteúdos diversificados Conteúdos exclusivos Tá bom? É só clicar aí no botão Seja membro E deixe aí nos comentários Se você já passou por esse tipo de problema Certo? Um abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo